se você quiser bater na costa eu não vou deixar bater não vou deixar bater obf eu gosto de colocar se eu for o meu cran brow se eu for rar psssss olha O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.